Boa noite, meus amigos! Boa noite, meus primos! Aqui quem fala é Cleiton, sou primo médico nas redes sociais, sou interno de medicina e hoje a gente vai responder uma dúvida lá no Instagram. Quando se para de fumar, o pulmão ele regenera? Parei de fumar, o meu pulmão vai voltar ao que era antes? Fica até o final que eu vou responder essa pergunta. Já se inscreve no canal porque tem muitos vídeos sobre a medicina toda semana e ativa o sininho. A resposta é não! O seu pulmão ele não vai voltar ao estado original, porém você quando se para de fumar você consegue recuperar muito bem os cílios, a mucosa, o paladar, o olfato se você parar de fumar. Algumas pessoas com uma semana, duas semanas, três meses após parar de fumar completamente a tosse já diminui, o olfato já é melhor, você consegue sentir o cheiro melhor das coisas, dos alimentos, do ambiente. Quando você para de fumar por três meses o seu paladar, você consegue sentir melhor o sabor dos alimentos. Quando você para de fumar, você consegue sentir a tosse diminui porque aumenta a produção de muco, os cílios já tem a função regenerada, ele já consegue liberar as substâncias que é produzida naturalmente pela nossa secreção, ela consegue eliminar de forma natural, sem o auxílio da tosse. Então a tosse ela pode continuar, mas ela diminui bastante, sem falar no seu fôlego, sem falar na sua qualidade de vida por completo. Por quê? Porque o cigarro, se você não sabe o cigarro, ele não é só de incotina, ele contém metais pesados, ele contém cera de vela, ele contém metano, outras substâncias tóxicas que são não só tóxicas para os nossos pulmões, como também tóxicas para o nosso cérebro, para o nosso fígado, para a nossa língua, para o nosso estômago. Então, quem fuma aumenta muito a chance de desenvolver câncer. Não só câncer de pulmão, mas câncer de língua, câncer de estômago, câncer de fígado, porque a nicotina e os metais pesados contidos na fumaça do cigarro são tóxicos para o nosso corpo. Muito cuidado se você fuma, porque você está com uma chance maior de desenvolver câncer, infarto, AVC e outras doenças cardiovasculares. Por quê, meu primo? Como eu falei, o cigarro é tóxico. Algumas pesquisas, elas mostram que quem continua fumando tem duas vezes mais chance de ter câncer de pulmão do que aquela pessoa que fumava e parou de fumar. Se você parou de fumar, você tem metade de chance de ter câncer de pulmão. Tem algumas pesquisas também que mostram que quem fuma tem uma expectativa de vida diminuída em cerca de 10 anos. Então, se você continua fumando, procure ajuda médica, procure ajuda de alguém para que você se livre desse vício, se livre dessa droga. O cigarro é uma droga. O cigarro é mais viciante que o crack. É mais difícil você largar o cigarro do que uma pessoa que é viciada em crack. Então, gente, é muito difícil você parar de fumar sozinho. Uma pessoa que usa crack, você já deve ter visto, ela não consegue parar de usar. Tem que fazer reabilitação, tem que ter a ajuda de muitos profissionais para que diminua o consumo e pare de usar. E o cigarro é mais viciante que o crack. Aí sim, você precisa procurar ajuda médica para que você se livre. E no SUS tem ajuda gratuita para todo mundo, com pastilhas, com ajuda de psicólogos, de psiquiatras, de clínicos, para que você consiga parar. É claro, eu sei que o SUS é um sistema que ainda precisa de muitas melhorias, mas tem, gratuito. Quanto mais tempo você continua fumando, mais difícil vai ser você parar de fumar, porque o cigarro é a droga mais viciante. Então, forçando, procura ajuda. Para você entender um pouco sobre essa pergunta, voltando à pergunta inicial do vídeo, quando se para de fumar, o meu pulmão vai voltar ao normal? A gente sabe que não vai voltar ao estado 100%, mas ele vai recuperar muito. Nosso corpo é magnífico, ele consegue recuperar muito bem a função que era iniciar os pulmões, ele consegue voltar muito bem, não 100%, mas muito bem a aeração, a oxigenação do nosso corpo. Nosso pulmão, esse órgão, ele é muito importante para o nosso corpo. Então, se você lesionar ele, ele tem uma área muito grande de reserva para que ele consiga oxigenar ainda o nosso corpo. Se você esticar o tecido pulmonar, ele consegue cobrir uma quadra de tênis por completo. Então, por mais que você fume por 10, 20, 30 anos, o seu pulmão tem uma área muito grande para ainda continuar oxigenando. Isso não quer dizer que você não vai sentir as sequelas, entendeu? Quanto mais tempo você fuma, maior vai ser a área lesada. Outra coisa importante que você tem que entender é que não só as toxinas, não só a nicotina, não só os metais pesados, eles lesionam o nosso pulmão. Mas também a fumaça que você inala, você que é fumante, faz um mal gigantesco para o nosso corpo, para a nossa via aérea superior e inferior. Porque a fumaça, gente, ela chega a uma temperatura de 1.200 grados. Essa temperatura é suficiente para queimar a nossa língua, para queimar os dentes, para queimar a bochecha, para queimar as narinas, os seios da face, queimar a traqueia, queimar a laringe, que são órgãos por onde passa a fumaça. E quando se queima, é muito difícil recuperar a função que era antes. As nossas vias aéreas, elas possuem cílios que vão liberando essa toxina do cigarro para fora, para que você tussa e ela saia. Só que essa fumaça, ela é tão quente, que ela destrói os cílios, de forma que quanto mais tempo você continua fumando, mais difícil vai ser a recuperação desses cílios. Você vai ter uma bronquite mais severa, uma tosse mais seca, muitas vezes até com sangue. A ideia desse vídeo foi essa, que alertar que, se você fuma, procure ajuda de um profissional, procura ajuda médica, de um clínico, para que ele te ajude, porque existe tratamento gratuito no SUS. E apesar de ser a droga mais viciante que existe no mundo, tem solução. Procura ajuda, porque tem solução. Se você curtiu o vídeo, eu reforço aqui. Deixa o seu like no vídeo. Comenta aqui o que você achou do vídeo. Sugere aqui uma ideia para próximos vídeos aqui no YouTube. Já se inscreve no canal, porque tem conteúdo toda semana. Um abraço. Fica com Deus.